Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar dessa lindeza, eu estou aproveitando o mesmo cenário, a mesma roupa para fazer dois vídeos, já para informar vocês e para vocês conhecerem mais orquídeas, isso mesmo. Mas calma, antes de começar esse vídeo e antes que vocês esqueçam, já corre aqui embaixo, deixa o seu like para a gente, igual esse que está aparecendo aqui em cima. E se você não é inscrita e você também não é inscrito do canal, já corre aqui embaixo e se inscreva. Seja muito bem-vindo a essa família maravilhosa que está crescendo graças a vocês. Mas é isso, gente, dá essa forcinha, tá? Hoje eu vou falar sobre ela, isso mesmo, já deu para perceber ali, ó, ó, isso mesmo. Eu vou falar da escambúrguia crispa alba versus selfie, isso mesmo. Então, ou seja, deixa eu ver se eu falei certo aqui, minha gente, peraí. Isso mesmo, escambúrguia crispa alba versus selfie. Gente, ou seja, é uma escambúrguia que muita gente gostaria de ter. Vou dizer para vocês que não é fácil o cultivo dela, ela precisa de uma iluminação muito forte, até de um sol direto nelas, principalmente aquele sol da manhã, tá? Então, aquele solzinho ali que chega lá pelas oito horas da manhã e vai até umas onze e meia, meio dia e meio, pode deixar ela assim, gente. Ela vai ficar meio feinha no começo, mas depois ela vai. E o que eu pude perceber é que depois que eu mudei, realmente, que eu deixei ela pegar o sol, ela mudou muito, ela veio com a haste floral. Olha só, gente, o bulbo que maravilhoso que está. Olha isso aqui, gente. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês visualizarem, olha só. Realmente está muito bonita. E claro, uma orquídea bonita, uma orquídea saudável, ela vai fazer o quê para você? Ela vai te presentear com lindas flores. E essa daqui, gente, as orquídeas escambúrguias também, antes de mostrar a floração, eu quero deixar para vocês bem avisados que elas têm essa característica de dar umas hastes bem alongadas. Isso mesmo, umas hastes bem grandes. Então, ou seja, você vai amar e você vai ficar apaixonada e apaixonado por esse tipo de orquídea, tá? Eu tenho aqui, se eu não me engano, eu tenho cinco espécies. Já floresceu comigo duas. E essa daqui é a terceira. Mas, infelizmente, não deu para mim apresentar a floração passada, porque eu não estava aqui, tá? Então, eu não acompanhei essa floração. Mas essa daqui eu vou mostrar que é uma crispa alba, que todo mundo gosta de ver, todo mundo quer saber se realmente é uma crispa alba. Gente, sim, é uma crispa alba. Essa daqui eu obtive ela no orquidário. Não vou falar o orquidário, mas eu acho que olhando a plaquinha aqui vocês vão saber, né? Porque eu não ganho nada para isso. Mas olha só, gente. Essa daqui é a orquídea crispa alba escambúrguia, gente. É uma orquídea muito bonita. Olha só que legal, muito interessante. Esse labilo dela, bem branquinho. Não sei se dá para vocês enxergarem aí, gente. Aí, agora sim. Eu achei muito linda. Geralmente tem a escambúrguia crispa, que é a tipo, a normal mesmo, né, gente? Mas eu queria muito. Eu não tenho essa ainda. Ainda não tem, mas assim que eu encontrar, eu vou querer também ter esse tipo de orquídea aqui, né? Essa espécie. Essa daqui é a crispa alba. Eu tenho dois vasos dela. Este aqui me presenteou esse ano com essa linda floração, que eu fiquei muito apaixonado por ela. E agora eu vou virar a câmera para vocês acompanharem, tá? Vamos lá. Bom, já virou rotina aqui nos meus vídeos eu mostrar um pouco dos meus animais, dos meus doguinhos, dos meus filhinhos, que eu costumo dizer. Eu sou apaixonado por eles. Então, assim, você sempre vai estar visualizando eles, sempre aqui, a brincadeira, a festa que eles fazem. E parece que é incrível, gente. Eu acho que eles já acostumaram a aparecer aqui no vídeo para vocês, tá? Porque todas as vezes que eu posto vídeo no canal, eu venho para cá para começar a fazer os vídeos, pego meu tripé, já vem todo mundo e já fica aqui. Eu vou mostrar para vocês como eles estão aqui no meu pé. Estão loucos para aparecer no vídeo, isso mesmo. Estão todo mundo aqui fazendo a festa, já fica aqui do meu lado para querer realmente se aparecer. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Olha aí. Faded in this dark and smoky room With your face reflecting bright green reds and blues You know I kinda want to disappear with you But I don't think that is what I would usually do You know it's just that I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine Don't wanna put this whole thing up like I do every time Fire is burning through this silence I can't take it, can't control this flame we started You are fire in my heart, yeah Yeah I can't take it, can't control this flame What you have to say I can't take it, can't control it I can't control it If you're not angry I can't control it As you're not angry You are fire in my heart I can't control it I can't control it But you're an angry Tchau. Pessoal, essa daqui é a floração dela, eu acho muito bonita, olha só, realmente é a alba aqui, ó, o labelo, que coisa linda. A cor dela também, olha que sensacional, minha gente, é muito bonita, ela tem essa característica das pétalas e sépalas serem, como é que eu posso dizer, ter essas ondulações, tá gente? Essa daqui é uma orquídea que eu queria muito ter, gente, olha só, que lindo, olha esses talos bem branquinho, eu fiquei apaixonado com a floração, não sei se ela tem perfume, mas eu vou sentir agora e já mostrar pra vocês, tá? Eu tenho outras ali, que em breve vai ter outra floração que eu vou mostrar pra você, é uma escambúrguia muito bonita também que eu tenho, ela é híbrida, feito um cruzamento entre si, né? Então, ou seja, a pessoa cruzou ela até ela chegar até essa coloração, tá? Mas é muito bonita. Mas olha que linda, gente, que sensacional, e olha só o tamanho, olha ali, o tamanho dessa hacha floral, gente, é encantador, gente, olha só. Muito bonita mesmo, é sensacional, viu? Eu vou esperar ela parar aqui pra ver se dá pra mostrar pra vocês, porque ela é bem pesadinha aqui, e agora dá pra ver melhor, olha só, gente. Vou acender o flash aqui, olha isso, que coisa mais linda. Vocês estão escutando os meus cachorros aí, né, gente? Mas fazer o quê, né? Eles são assim, terríveis, terríveis. Muita gente vai me questionar aonde eu cultivo elas, né, Sander? Onde você cultiva essas escambúrguias lindas e maravilhosas? Gente, eu cultivo no vaso de barro, eu cultivo aqui no vaso de barro, com casca de pinos, carvão, tá? E lá no fundo, isopor, como vocês devem estar percebendo aí agora, olha só. Como eu disse, as escambúrguias, elas gostam de ficar na claridade, tá, pessoal? Muita claridade pra elas, pra elas conseguirem florescer e dar essas belas florações, olha só. Que sensacionais essas flores. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa maravilha aqui. É muito, muito legal a gente conhecer. E fazendo uma correção, muita gente chama de xambúrguia, muita gente chama de escambúrguia. O correto de se pronunciar é escambúrguia. Mas também, falando xambúrguia, gente, é a mesma coisa, tá? Eu também falo xambúrguia, escambúrguia, às vezes eu falo tudo errado também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo pra vocês. Tchau!